Você sabe de onde sai o dinheiro para pagar os médicos do SUS? A merenda das escolas públicas. E o salário dos policiais? Tudo o que o Estado proporciona para a população de maneira gratuita tem um custo. E boa parte do custo é pago com o dinheiro que vem da cobrança dos impostos. Os impostos, como o próprio nome já indica, são taxas de pagamento obrigatório. É um tributo cobrado pelo governo que você paga e contribui para custear as despesas administrativas dos governos federais, municipais e estaduais. Sem a cobrança de impostos, nenhum país do mundo conseguiria oferecer serviços de qualidade e benefícios para a população. É como se você estivesse investindo no governo para que ele possa cuidar dos seus serviços básicos. Mas no Brasil, o sistema de impostos é algo confuso, pouco transparente e injusto. Aqui, quem é pobre acaba pagando proporcionalmente mais do que quem é rico. E isso tem um motivo. Em outros países, a maioria dos impostos são cobrados sobre renda e patrimônio. Já a arrecadação brasileira é mais focada no consumo. Aqui, a gente paga muitos impostos em cima da conta de água, luz, telefone, internet e também em cima dos produtos que a gente compra. Esses impostos representam praticamente a metade de toda a arrecadação no Brasil. E pense comigo. Quem tem uma renda maior, além de consumir, também tem dinheiro para fazer investimentos e também para adquirir propriedades. Mas quem tem uma renda menor acaba usando quase tudo que ganha para consumir. Com isso, quem tem uma renda menor acaba pagando proporcionalmente mais impostos do que quem tem uma renda maior. Isso acontece também porque o governo brasileiro não tributa lucros, juros, aluguéis e outros ganhos que não envolvem o trabalho. Só que entre a parte da população mais rica, exatamente esses lucros representam 70% das suas rendas. O que faz com que apenas 30% do que ganha seja tributado. Enquanto o trabalhador que depende do dinheiro vindo do seu trabalho vai pagar impostos sobre 100% de tudo que recebe. Assim, o sistema tributário brasileiro só aumenta as desigualdades. Países que tributam mais a renda e a propriedade do que o consumo têm um sistema tributário mais progressivo, cobrando mais de quem ganha mais. Fora isso, o nosso sistema de cobrança de impostos funciona por faixas de renda para tributação. Mas essas faixas são poucas e não refletem a diversidade de faixas de rendas que a gente tem no Brasil. O limite mínimo de cobrança de imposto de renda no Brasil é para pessoas que recebem até dois salários mínimos. Mas a porcentagem máxima de imposto é de 27,5%. Que cai sobre pessoas que têm uma renda a partir de R$ 4.700,00. Não importando se você recebe esse valor ou se você recebe R$ 100.000,00 por mês, como é o caso de 0,2% da nossa população. Ou seja, o seu João, que trabalha numa fábrica recebendo R$ 5.000,00 por mês, provavelmente está pagando a mesma porcentagem de impostos que o seu Roberto, que é o dono da empresa em que o seu João trabalha. No Brasil, as pessoas que possuem menor renda mensal, pouco mais que R$ 800,00, contribuem proporcionalmente mais do que as poucas pessoas que possuem a maior renda, um pouco mais de R$ 375.000,00 mensais. Enquanto o grupo mais pobre gasta, em média, 25% do seu salário com a cobrança de impostos, o grupo mais rico contribui com apenas 7%. E como se não bastasse esse sistema ser tão desigual, o governo atual ainda vai começar a cobrar impostos sobre o seguro-desemprego. Ou seja, mais uma vez, a parte da população mais pobre vai pagar mais impostos do que a parte mais rica. E falando na elite, a gente não pode esquecer que há uma maneira de diminuir a desigualdade e fazer com que a parte da população mais rica invista mais nos serviços públicos brasileiros. E se chama taxação sobre as grandes fortunas. Atenção, quando eu digo isso, você que tem uma casa na praia ou tem aqueles R$ 10 mil suados guardados na poupança, não precisa se preocupar. O lance é que 0,1% da população brasileira tem a maior riqueza acumulada do nosso país. E como já vimos, não há impostos sobre aluguéis, lucros e fortunas. E taxar as grandes fortunas é justo porque traria muito mais dinheiro para os cofres públicos. E deixaria essa pequena parcela da população que é mais rica no mesmo patamar de igualdade da população mais pobre. No quesito de cobrança de impostos, pelo menos. Esse imposto já é previsto pela Constituição Federal de 1988, mas até agora não tem regulamentação. E essa cobrança e tributação sobre a riqueza em estoque já existe em alguns países europeus, como Suíça, Noruega, França e Luxemburgo. E também aqui na América do Sul, como Argentina, Uruguai e Colômbia. O imposto em si não é um problema. O problema é como se cobra ele e como se usa o dinheiro dos impostos. Uma reforma tributária justa é aquela que prioriza a redução das desigualdades, que reequilibra a contribuição dos impostos e que reforça a obrigação do Estado em oferecer serviços públicos de qualidade para todos, sem a necessidade de aumentar a carga de impostos do país, apenas redistribuindo ela. Você paga por todos e todos pagam por você. Assim todos constroem uma rede de serviços básicos de qualidade. E esse é o real valor do seu imposto.